Mais um golpe duro para a Samsung Electronics. O Diretor-Geral e Vice-Presidente Kwon Onye anunciou a sua demissão. Uma renúncia surpresa, já que se prevê lucros recorde no terceiro trimestre. Kwon Onye, de 64 anos, anunciou a sua demissão na noite de quinta para sexta-feira. A empresa revelou que Kwon se vai manter em funções até março de 2018. A saída é uma consequência do vasto escândalo de corrupção que levou ao afastamento da Presidente da Coreia do Sul, Park Gwaniye. Obrigado.